MEGA SPACE Vamos começar a falar um pouquinho com o Dorvalino Eu queria só abrir um parênteses aqui Os amigos da Rede Bandeirantes de Televisão e o pessoal do MEGA SPACE Camarada, que trabalho é esse? Eu sei que ele não vai querer falar tudo Mas pelo menos um pouquinho ele vai ter que falar Dia 26 de setembro no Rio de Janeiro Meu irmão Vitor, gravação do 3D hoje O que tu vai fazer lá, broda? Pois é, nós criamos um conceito de... Um novo conceito com palco circular Onde ela tem uma etapa no palco Onde a banda vai fazer o circuito giratório Pela direção que o artista, no caso o Dorvalino Tomar na arena, vamos dizer assim Nós vamos ter também um LED circular em cima do palco Um outro palco circular envolvendo este palco Para circular com a moto Passarelas, três passarelas que sairão direto para o público E esses conceitos que a gente vai criando É justamente para dar uma modernização No entretenimento da música baiana, do axé Para que a gente também possa trazer coisas assim Novas, para que fortaleça, vamos dizer assim A imagem da banda que tem uma responsabilidade muito grande Um compromisso muito grande com os seus seguidores Que são milhões de pessoas Só uma perguntinha Para quem não vai poder ver este show ao vivo Isso depois vai sair o que? Em DVD? Como é que vai ser isso? É, nós estamos fazendo... Nós vamos ver se faremos uns três eventos E para amadurecer todas as ideias que a gente construiu Nós vamos filmar tudo Vamos gravar tudo E depois de uma segunda, terceira edição A gente vai marcar uma data para fazer um DVD Que não temos ainda a cidade Não temos nada confirmado Mas que com certeza ele sairia Provavelmente esse DVD seria gravado depois do carnaval Porque a gente tem uma teoria Que no carnaval a gente chega todo afiado Com as músicas ensaiadas para o carnaval E fora isso tem aquela maratona de cinco dias Onde a gente fica assim Com os dedos praticamente... Adormecidos Não, adormecidos de cansaço Mas muito ágeis Por causa depois do carnaval E as músicas mais amadurecidas Porque a gente tem a possibilidade de na avenida A gente mostrar a música várias vezes Porque são muito tempo tocando Então logo depois a gente faria o DVD da gravação Que poderia ser em março, abril Para fazer o lançamento no meio do ano Como sempre a gente faz Eu com você a primeira vez Com o Bel já várias vezes Com o pessoal da Bahia Mas com você a primeira vez Primeiro que você é uma pessoa muito simpática Muito agradável Eu acho que não só com a imprensa Mas com o seu público também Talvez daí o grande sucesso hoje Do Asa, do Duvalino Essa figura simpática Essa figura do povo Belo Horizonte E hoje especificamente Santa Luzia A gente está aqui na Grande BH O pessoal tem um carinho muito grande por você E acima de tudo Um respeito muito grande pelo seu trabalho Porque o seu trabalho é uma coisa envolvente Que traz o público para perto de você Essa conquista Eu lembro que você disse aqui Quando você esteve aqui na primeira vez No Aifolia Esse aqui é o segundo lugar Depois da Bahia Aqui é o primeiro lugar Virou-se uma grande concentração É o baianeiro mesmo? É com certeza Eu tenho assim muito orgulho De ser o precursor de tudo isso Porque a primeira micareta de rua Aqui em Belo Horizonte Foi a Micaronte Lá na Savace E foi com o Asa de Águia Que a gente resolveu sair da Bahia Para criar esse conceito De carnavalização Em estados que não tinham essa cultura Então o Asa foi precursor nisso A partir daí Veio o carnaval de rua Na avenida principal Lá no centro Na Afonso Pena Depois daí vieram O... O parte de exposições da Gamileira O parte de exposições da Gamileira E eu sou um seguidor seu também, né? Pois é Os lugares é que eu não decoro Mas... E eu sou seu seguidor também A gente sempre colado Fazendo todo Assim O nosso papel De plantar a semente E o carnaval indoor Foi uma semente Que o Asa plantou Com a Trivela Que a gente fez Um primeiro circuito circular Aonde A gente rodava Em uma área menor Concentrando as pessoas E fazendo com que O carnaval indoor surgisse A partir daí Veio os carnavais indoor Com trio elétrico Que eu faço hoje Como cerveja E coco folia Coco bambu folia E vários outros Que a gente participa A maioria das micaretas Carnavais fora de época Também são em circuito indoor Como agora Você está vendo aqui Então Todos esses processos De criação Eu tenho muito orgulho Porque eu participo Não só como cantor Como criador Mas como arquiteto Que é Vamos dizer assim A minha profissão principal Onde eu Eu estudei vários anos E gosto de projetar Essas coisas e tal E quando eu vejo A realidade acontecer Eu fico muito feliz Legal Você já é meio mineiro Já, né? Eu sou mineiro De coração E apaixonado Por essa cidade linda Porque a Minas É realmente Uma cidade bem parecida Com a Bahia, né? Minas é um estado Bem parecido Com o da Bahia Porque a gente tem As raízes da cultura brasileira, né? Foi por aqui Que começou Toda a nossa história Lá em Porto Seguro Aqui com Toda a parte cultural Do Brasil, né? E que até hoje Se perdura Com o conceito De conservação Eu fico muito feliz E acredito Que são nas raízes Que nascem As grandes árvores E para dar as sementes Que somos nós Além de cantor E deu profeta Faz a foto, hein? Vamos fazer a foto final Aqui pra eu ir embora Aqui que a Denise Tá aqui Quase me enforcando Aqui O Neito tá olhando A gente tá quase me enforcando Já Não precisa ter pressa, né? É, nós vamos acompanhar O seu trabalho Lá de cima do trio Vamos estar junto com você Parabéns, obrigado, viu? Valeu, galera Um abraço aí Dudu Valiano Tchau